Mandei fazer uma canoa Ai, o apoio do pé, soma roupa Jogo na água, o bote para É uma trela de cachorro, o mareiro e a caiçara A sua especialidade, orrianta e capivara Ai, sorte os cachorro no rastro Vai rebentando o taquara Eu tenho uma cartucheira De qualidade bem rara É uma dor estando tronchado E até branchão ela vara Ai, anta deita na fumaça Na hora que ela dispara A anta se apicha na água Na correnteza não para Vai com a cabeça de fora E a dois cano já dispara Ai, a bicha prancheira na água É só fisgar ela na vara Do couro eu tranço um laço Cabeçada e rede as caras A carne eu vendo no açougue Mas pro gasto nós separa Ai, também faço meus pagodes Nas noites de lua clara Amém, amém, amém Amém, amém